Vamos fazer pão doce de Páscoa. Vamos precisar de uma embalagem de fermento seco, uma chávena e um quarto de leite morno, sal, um terço da chávena de vaqueiro sabor a manteiga, dois ovos, meia chávena de açúcar, quatro chávenas de farinha, meia chávena de amido de milho maisena, um ovo para pincelar e amêndoas tipo paris. Ligue o forno nos 180 graus. Numa taça, junte o fermento, o leite, o sal, a vaqueiro sabor a manteiga, dois ovos batidos e o açúcar. Bata tudo muito bem até ficar um creme. Em seguida, acrescente duas chávenas de farinha e bata na batedeira. Adicione a restante farinha e, por fim, um amido de milho maisena. Bata tudo muito bem até obter uma massa moldável. Mude a massa para a bancada polvilhada com farinha e amasse até estar elástica. Transfira a massa para uma tigela e cubra com um fio de óleo. Em seguida, cubra com película aderente e deixe levedar e aumentar de volume em lugar quente e seco por cerca de uma hora. Polvilhe novamente a bancada de cozinha com farinha, retire a massa da tigela para a bancada e divida-a em cinco pedaços iguais. Divida agora cada pedaço em três partes iguais e enrole cada parte formando tranças. Junte as extremidades pressionando as pontas. Coloque os pães doces num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal, cubra com um pano limpo e deixe crescer até quase dobrarem novamente de tamanho durante cerca de uma hora. Pincele os pãezinhos com ovo batido e coloque as amêndoas ao centro, pressionando levemente para as fixar. Leva ao forno a cozer por 20 a 25 minutos até ficarem dourados. Leva ao forno a cozer.